Boa tarde de novo rapaziada, vamos lá testar e ver se a webcam ficou boa agora, fiz uma gambiarra aqui, foda-se Vamos testar Abriu a Erasing Vamos ver qual vai ser Enquanto carrega Vamos testar para vocês Ah Vamos testar para vocês Vamos testar para vocês Vamos testar para vocês E Portei rapaziada Eu quero mostrar Tá, abriu Vamos lá Não A CIDADE NO BRASIL Acho que o freio ficou mole demais agora Não é merda, senhora A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.